Bom dia meu amigo temista Clis Costa Filho, bom dia internautas do JC 24 Horas. Amigos, estamos aqui em Parnaíba, viemos para o lançamento da coletânea Piauí em Letras 4, que vai acontecer hoje no Delta Park Hotel e da qual eu sou um dos participantes e membro do comitê gestor, um dos fundadores também do grupo. Esta coletânea conta com a participação de quatro florianenses, eu, a Dina Paraguaçu, minha esposa, professora Glauci Barros e o poeta Zé Osório Filho. Temista Clis, ontem à noite também nós tivemos o prazer de ser convidado a participar da terceira reunião do Clube dos Poetas Mortais. E lá recebi de presente do escritor e presidente do clube, o grande poeta parnaibano, Paulo Couto, o seu livro Poesias e Crônicas. Recebi também do editor do jornal, o Piagui, o poeta e escritor, Cláusio Ciarlin, uma edição do jornal da qual tem a minha participação. Obrigado.